Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Márcia Gabriel e é um prazer estar aqui com vocês. O vídeo de hoje é de looks no provador da Zara, mostrando as últimas tendências do verão 2020. Então se vocês quiserem saber uma das minhas peças favoritas lá na Zara, da nova coleção, então assiste esse vídeo por inteiro. Aproveita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para fazer parte da nossa família e me segue lá no Instagram, que é Márcia Gabriel, o K. Então eu espero que vocês gostem desse provador facho, não esquece de escrever aqui embaixo nos comentários se vocês estão gostando das novas tendências, quais foram as peças que vocês mais gostaram. Eu vou tentar colocar o valor de todas elas, lembrando que eu moro aqui na Inglaterra e todas as peças estão em Libra. Então pra você saber o valor em real, é só converter pela moeda do dia. E a primeira peça que eu provei foi um vestido, uma das minhas peças favoritas pra ter no verão. Esse vestido é em cambraia de algodão, que é um dos tecidos hits dessa estação. É fresquinho, 100% em algodão, o comprimento longo e ele vem todo forrado, que eu gostei bastante, porque muitas vezes as peças da Zara vêm sem forro. Ele é nesse modelinho ciganinha, ombra a ombra, com babado bem delicado, esse estilo bem romântico. E vem com essa faixa pra marcar a cintura e o zíper invisível na parte de trás. Então é um vestido bem elegante, você pode usar em looks praianos ou no seu dia a dia do verão, combinar com as mules ou as anabelas, uma bolsinha de palha, fica maravilhoso. O segundo vestido é na estampa de bolinha, aquela estampa tradicional do poá. Só que agora no verão ele está vendo com fundos bem coloridos. Aqui no caso é aquele verde bandeira, que é uma das cores do verão 2020. Ele é um comprimento midi, tem essa saia no corte A, que define, que fica bem elegante no corpo. E eu adorei esse decote, esse decote que é sensual, mas na medida. E tem esse lacinho na frente que eu achei um detalhe muito bonito. A manga ela é mais folgadinha, delicada. Ele é um tecido de malha, então tem bastante elastano. Ele também fica ótimo pra usar no dia a dia do verão, ou no final de tarde, ou no final de semana. É um vestido super fresquinho, mas ao mesmo tempo bem elegante. E aqui eu tenho um vestido no estilo kimono, em um tecido acetinado. Bem fresquinho, é aquele cedinho bem fininho, levinho. Ele também vem com essa faixa marcada na cintura. É um comprimento mais curto, acho que fica muito legal pra looks de praia. Ou pra uma saidinha à noite também, com aquela sandalinha fina, mais delicada, de tirinhas. Que é uma das sandalinhas desse verão. Ele é nessa estampa de lenço, com fundo azul marinho. Então, é uma estampa que é super fácil de combinar com outras peças neutras, acessórios neutros. Ou em cores, na mesma tonalidade da estampa. E aqui eu tenho uma peça também que eu adoro, que é o vestido chimzee em um linho. Que é, como eu falei, é um tecido desse verão 2020. O vestido, ele já vem com esse cinto, com aquela cara bem rústica mesmo. Então, é um look com peças bem naturais, 100% algodão. Que você pode facilmente usar pra ir trabalhar durante essa temporada mais quente. Pra dar uma saidinha no final de semana, no finalzinho de tarde. Usa uma mule, uma sandália, rasteira. O que você preferir. E agora, eu tenho um vestido em malha, nessa cor mostarda. Que também está na cartela de cores, da primavera-verão 2020. E ele tem um detalhe que tá super em alto também nessa temporada. Que são as franjas. São umas franjas bem mais compridas. Então, ela que dá aquele toque especial nesse vestido. Aqui, eu usei sem cinto, mas eu acredito que um cintinho dourado. Ou até mesmo esse cinto dos modelos anteriores que eu já mostrei pra vocês. Eu acho que cairia muito bem com essa peça. Pra dar aquela definida na cintura. Porque ele tem um corte reto. Então, eu acho que o cinto ficaria perfeito com esse vestido. Então, eu acho que o cinto seria um acessório perfeito pra complementar esse look. Outra peça também que eu amei foi esse macacão em linho. Linho continua um tecido queridinho do verão. É fresquinho. Adorei o modelo também. É um macacão frente única. Com a calça bem pantalona. Ela ficou um pouco comprida pra mim. Mas, se for uma mulher mais alta do que eu. Eu tenho 1,67m. Eu tenho certeza que vai ficar ótimo. Se não, você pode cortar. Colocar com um saltinho. Outra coisa que eu adorei também nesse macacão. Foi o detalhe da faixa. Pra dar aquela marcada na cintura. Ele está vindo nesse rosa seco. Que é uma das cores também que estão na cartela do verão. Aquelas tonalidades mais neutras. Que são super fáceis de combinar com outras peças. E agora eu tenho um vestido super delicado, fresquinho e muito chique para aqueles fins de tarde e verão. É um crepe levemente amassado. Adorei esse modelinho que tem esse torcido. Como se fosse um nozinho com a tira amarrada no pescoço. É um vestido midi. Aqui ele vem sem cinto. Eu usei ele todo soltinho. Mas, você pode colocar um cinto pra marcar a cintura. Que é um acessório que está super em alta. Pode colocar aquele cordão também. Que é outro acessório que está vindo em várias peças do verão. Coloca com as sandálias douradas de tirinha. Ou uma sandália rasteira. Aquela sandália rasteira mais arrumadinha, mais bonita. Que vai ficar maravilhoso. E aqui eu tenho uma outra peça que é super versátil para usar a estação inteira. Dá para você usar em várias ocasiões. É a calça em linha listrada. A calça pantalona. Super confortável e super chique. Um detalhe que eu amei e que está super em alta nessa temporada. É o cinto de corda. Esse cinto de cordão ou gorgurão que você queira chamar. Está super em alta em várias peças. Pode ser usado em calças, em vestidos. Ou misturar o tecido mais sofisticado. E colocar esse tipo de cinto para dar aquele toque mais rústico. Então, esse tipo de acessório está super em alta também nessa temporada. Aqui eu usei com essa blusinha também. Que eu adorei. Está um preço bem acessível. É a blusinha. É R$ 15,99 libras. É uma blusinha. É uma malha assim. Mas tem uma malha com uma cara de tecido de algodão. Ele tem esse detalhezinho de elastex. Na frente tem esse decote V que eu achei muito bonito. E tem essa faixa que você pode usar como laço ou transpassada. Ou só amarrar de um lado e deixar soltinha. Ela acho que caiu muito bem com a calça. Porque é um modelo crópede. A calça é cintura alta. Mesmo que você tenha um pouquinho de barriguinha. E não queira mostrar. Ela disfarça muito bem. Fica muito lindo com essas bolsas mais rústicas. Uma bolsa de palha, de ráfia. Põe aquele tamanho que fica maravilhoso. Tchau. Tchau. Tchau.